olá vocês eu sou o ferrez neto estou de volta com a dana ferrez e nós vamos fazer hoje um canal falando de muito animadinho está muito animadinho é um pouco para por que festa é vamos falar do que vocês fazem de youtubers então o que nós vamos falar vamos falar quando um youtuber pode policiar uma pessoa do que no dia a dia como fazer uma escolha a comprar slime a comprar lol a comprar todo tipo de porcaria spray de cabelo todo tipo de porcaria que os youtubers fazem a gente comprar né eu também compro um monte de livro pelo menos não é porcaria o que eu compro mas não é slime mas para cada um tem uma sua importância de repente com o nando mora o slime é legal que ele fica lá brincando e fala no mal dos outros cada um tem um gosto cada um tem um gosto agora o que já fizeram você comprar pela internet assim os youtubers já fizeram você comprar o spray do felipe neto queria comprar mas meu irmão não deixou slime você fez eu comprar? ah slime ah eu lembro livro do felipe neto eu comprei mas não vamos falar só dele aqui hoje pelo amor de deus vamos falar de outras coisas tá bom comprei livro comprei esse slime aí camiseta ah por causa dos canais de terror eu comprei camiseta de terror é verdade porque você usa camiseta de terror e aí eu comprei por causa dos canais também por causa dos canais de terror e o que mais? deixa eu pensar não bate o pé não só vai fazer barulho lá né? é, fala não, não, agora eu só deixo fazer barulho que pergunta que eu vou fazer? não sei, não sei qual os produtos que você queria comprar que os youtubers recomendaram? não, você precisa de comprar coisa um produto que eu quis comprar foi um livro que eu vi no canal e dois bonecos do filme e da Jessie que é de terror também ah e você fez eu comprar o FNAF é os bonecos do FNAF olha só o extension tá vendo? a gente vai esquecendo porque o negócio é tão automático mas vai influenciando mesmo eu comprei o Funko comprei um Funko do FNAF também? do Fred's não, o FNAF é o FNAF? é o Pigpet e a Tica aí ó, também comprei isso aí também ou seja, você só se lasca quando você deixa seu filho ver a internet eles estão só empurrando coisa mas nos adultos também não é diferente eu acabo comprando muitas coisas influenciadas por eles também né? de forma geral eles acabam influenciando então eu compro quadrinhos compro livros eu mesmo indico livros aqui no canal eu ponho o link da Amazon embaixo ou o link de alguma loja pra vocês poderem comprar então acaba sendo esse comércio também né? o YouTube vira uma espécie de comércio eu só acho ruim quando é muito comércio que o cara fica toda hora se inscreva no canal curte aí compartilha tem hora que os caras ficam implorando também não fica? tipo, me digando assim, não tem? pelo amor de Deus se inscreve é, se inscreve pelo amor de Deus fala nisso se inscreva no canal compartilha o link e dê um like e dê um like e curta aí embaixo se você gostou desse formato aqui cadana quem sabe ela assume o canal e a gente fala de mais coisas interessantes do que eu sozinho falando de política ou de literatura por falar em vendas nós vamos mostrar aqui a canção de Roland o quadrinho que a gente lançou pela nossa editora Comic Zone certo, Dan? você vai dar essa editora aqui vai pra frente mas ainda eu vou trabalhar muito com ela olha o release que bonito, ó esse release ficou choso esse release ficou muito legal, ó posterzão esse release vai pros influenciadores o pessoal da mídia a canção de Roland ainda tá em venda pela Amazon então você pode clicar lá dia 24 vocês estão recebendo era pra ser dia 22 teve um pequeno atraso na nossa responsabilidade que a gente foi manda nota pra cá manda nota pra lá e rapaz é regra demais pra seguir né? muita coisa mas tá dando certo dia 24 todo mundo recebe e nós vamos estar mandando pras comic shops também e você quer indicar que livro? é, os familiares eu sempre esqueço o nome dos autores mas os familiares, gente é muito bom os familiares não tem autor não tem editora não tem nada só chama os familiares fala sobre o que, Olila? fala sobre três viajantes que é um gato, um pássaro e um sapo aí eles vão atrás de aventura e sentem que ler, gente é muito bom eles chamam os familiares os familiares e aí eles fazem o que? esse gato, um pássaro e um... uma goeira é... é como se fossem bruxos, entendeu? não, não tem jeito mas é como se eles fossem ajudantes de bruxos essa é a história tá vendo, gente? tem gente que tem canal de quadrinhos aí que nem lê o livro e fica indicando né? é a gente conhece bem tem cara que só tem o canal mas nem lê o livro aí ele fala superficialmente do livro, né? mas eu não vou apontar os dedos porque geralmente também... apontar um, três voltam três voltam pra gente inclusive, quatro voltam pra gente, né? inclusive, eu já indiquei um livro também que eu não li, tava na metade e aí indiquei depois o livro ficou ruim pra caramba assim como também eu já indiquei canais aqui nesse programa nosso aqui que depois eu tive que desindicar o canal por exemplo, eu indiquei um canal do Guerreiro e o cara falava de ocultismo tava mal barato depois eu fui ver os outros vídeos, mano o cara é totalmente fascista assim, o cara fala de professor fala de artista eu falei, ó, que cacete é que eu assisti vários vídeos pra você indicar, né? eu assisti todo de magia dele e eu achei que ele falava dentro desse tema mas ele tinha outra playlist e a outra playlist era sobre política e o cara é um Zé Mané são tudo que você vai indicar tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado já indiquei um canal de um jornalista e tal e no final o pessoal falou esse cara é isentão esse cara é isso, aquilo então já indiquei um outro que o pessoal depois falou que ele falava mal de uma menina lá então é difícil a gente tem que realmente assistir bastante e tá cada vez mais difícil indicar as pessoas inclusive assim como na vida real mas não percam a esperança a esperança é o último que morre a esperança é o último que morre e tem que ter gente pra indicar as pessoas com as coisas boas, né? que nem eu posso ter indicado ela pode ter indicado um canal ou outro a gente pode errar mas o importante é que a gente tá indicando e vocês fazerem a peleira aí assim como um monte de gente me indicou um monte de canal legal e me ajudou também nos outros vídeos olha como é, a gente foi falar de outubro e a gente acabou voltando de livro acabou voltando de livro então porque esse é um canal de livro é né? que só tem a desculpa do seu youtuber e vai poder a gente pegar vocês nas ideias nos chaveiros deixa um último recado aí gente, cuidado com as suas escolhas escolham bem seu caminho pra trilhar escolham bem o seu caminho rapaz falou uma menina de 12 anos escolham bem o seu caminho toca aí bom, a gente volta se você gostou comente aí compartilha a gente volta volta ou não volta? volta a gente volta aí pra falar mais com vocês é nóis é nóis